Olá, seguidores do canal Brenda Santurione. Tudo bem? Hoje estou aqui com o Deodato, que além de ser professor de defesa pessoal, ele e a namorada são proprietários da Veglume. É uma empresa que fornece alimentos vegetarianos, não é o Deodato? Isso mesmo, vegano. Vegano, isso. Nada de origem animal. Sem ovo, sem leite, sem carne. E aí, o nome da empresa, você me explicou aqui, me explica de novo para os seguidores. É Veglume. É Veg de vegano. Aí tem a palavra vagalume. Nós pegamos o lume para representar a iluminação, a luminescência do vagalume, o despertar para o despertar do veganismo. Isso mesmo, Deodato está com uma parceria excelente com o estúdio Priscilo Ogione. Nós vamos falar isso mais detalhadamente depois, aqui no canal Brenda Santurione. Você segue a gente aí. Mas hoje o assunto é inhame. Inhame. O que pode virar esse inhame? O que nós vamos fazer lá na sua casa? Então, nós vamos fazer uma pasta de inhame, que é uma receita para a gente substituir. Por exemplo, a margarina, a manteiga, né? Que é um produto de origem animal, a gente vai substituir por um de origem vegetal. E a gente come com a pasta feita lá hoje de inhame, a gente pode comer com o quê? A gente pode comer com pão, com torrada ou até pura. Então, vamos saber o que pode virar esse inhame lá na cozinha da Veglume. E vocês compram aqui no Mineirão de vez em quando? Tem os ingredientes que vocês precisam? Tem, tem tudo que nós precisamos aqui. Então, gente, vamos lá gravar mais um quadro, Prosa na Cozinha com o Mineirão. Então, novamente, uma receita vegana. Vamos lá! Pessoal, já estamos na cozinha da Veglume. E deu o dato, e aí os ingredientes são muito simples, né? Sim, são muito simples, Brenda. Nós vamos utilizar o inhame, três inhames médicos, né? Picados. Vamos usar um maço de salsinha. Uma colher de sopa de azeite. E meia colher de café de pimenta do reino. As nossas queridas especiarias. Vamos ver, então, vamos fazer a preparação disso. Depois nós vamos degustar com as torradinhas, né? Com certeza. Então, tá bom. Vamos olhar, então. O primeiro passo é o cozimento do inhame. Esse é o primeiro passo é o cozimento do inhame. Quantos minutos? Em média de seis a oito minutos, até eu conseguir atravessar ele com o garfo. Agora nós vamos colocar o inhame já cozido no liquidificador. Nós vamos aproveitar um pouco dessa água cozida para ajudar a gente na hora de bater. Perfeito. E o dado que você estava falando aí que o inhame serve também de ingrediente para outros produtos que vocês têm como bolo, né? Sim. Nós fazemos aqui o pão de beijo, né? Que é o pão de queijo sem... Que não é queijo, de origem vegetal. Ele também é a nossa base para... para esse produto. O inhame é super versátil, né? Como ele... Vai ver que ele não tem muito sabor. Então a gente tem que temperar ele bem. E aí vira doce ou vira salgado? Sim. Dá para fazer brigadeiro também. Tem receita de brigadeiro e de inhame. A entrevista também é fundamental para muita receita, né? E com muita coisa, né? Muita quantidade que você usa aí. Sim, é um maço. É um maço completo. Que daí ele vai ficar bem... Bem verdinho. E o sabor da salsa fica sobressaindo, não é? Sim, fica sobressaindo. A salsa, depois eu vou colocar a pimenta do reino também. Qual é o tchan do limão, deodata? Então, o limão ele é usado para dar uma acidez, né? Na receita, aquele gosto azedinho. Ele é essencial, né? Sem ele o gosto fica... Fica diferente, um gosto mais neutro. Qual é a quantidade que usa? Aí vai um limão. Suco de um limão. Deodata, você deixou a advocacia para virar cozinheiro. Isso, Breno. Nós criamos a Veglume com o intuito de proporcionar que as pessoas que optaram pela transição ao veganismo encontrarem opção no mercado, né? Que até então é inviçosa e é difícil nós encontrarmos opções. Tanto para o público vegano e opções também acessíveis, né? Não com preços não muito caros. E mais fresquinhas, né? Que vocês acabam produzindo toda semana. Sim, porque nós produzimos sob demanda, sob encomenda. Então, os produtos vão... Assim, no momento que nós fazemos, é só o tempo dele congelar e nós já entregamos. Ó, vou tirar minha máscara, querido, porque bateu o recorde, tá? É a mais rápida receita até agora. E aí as receitas, as redes sociais estão todas aqui deles. Os pedidos, digo, podem chegar através da rede social que vocês entregam qualquer quantidade. Sim, nós temos os pacotes mínimos, né? Por exemplo, o hambúrguer vai com quatro unidades, nugget doze, pão de beijo também. Ah, é pão de beijo, gente. Eu queria lembrar que ele me falou isso. Por que não usa queijo? É, por que não usa queijo. Então, fazendo um trocadilho, né? E o gosto é o quê? Ah, o gosto, ele vai ter o gosto essencial da base, que vai ser de inhame, batata doce, batata inglesa, são os três sabores que nós vendemos. Vai ter o gosto principal, vai ser esse, né? Vou experimentar. A base inhame, a banana verde também, é uma base neutra, neutra, né? Sim, ela tem um gosto mais, um pouco mais característico da banana, mas não é nada que desagrada o paladar da gente, não. O gosto fica da salsa. Sim. Que eu adoro salsa. Agora, a pimenta do reino também, que eu amo. Ela compõe. E nós estamos comendo ela quentinha, gente. Mas pode ir para a geladeira. Pode ir para a geladeira, sim. Ela na geladeira vai durar uma semana. Estou bebendo com café, mas a pessoa pode beber aí. Com suco. Eu gostei, porque torrado eu amo. E o sabor... Além de ser fácil, gente, o sabor é muito gostoso mesmo. A gente pode trocar muitas coisas por esse aperitivo. Com certeza. E você pode ver que ela pode ser até consumida sem acompanhamento, né? Então... Pode. Eu posso colocar ela em uma massa no macarrão? Pode também. Pode ser usado como molho de macarrão, como creme, sem problemas. Tem que usar a criatividade. Tem que usar a criatividade. Aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Breno. Por receber aqui o Prosa na Cozinha do Mineirão, que é na sua casa. Gente, não é fácil mudar os hábitos, mas tem que começar uma vez. Você nunca foi... Antigamente, você não era vergonha? Não. Antigamente, não. Então, assim, o hábito é... De início é difícil, mas com o passar do tempo vai ficando mais fácil, né? A gente tem que procurar alternativas, né? Que não tenham alimentos de origem animal para adaptar a nossa dieta, por assim dizer, né? Perfeito. Então, volto a falar, acompanhe as redes sociais, que ela tem todo o cartap da Beguilume para vocês. Um abraço. Até daqui a pouco. Mais um Prosa na Cozinha com o Mineirão. Até. Prosa. Prosa.